Ser barrado na porta giratória não é confortável para ninguém, mas a situação fica ainda mais desagradável quando o funcionário que deveria ajudar ainda constrange o cliente. Em São Paulo, uma mulher não gostou da atitude do segurança de uma agência dos Correios, então procurou a justiça para resolver a questão. Há dois anos, Célia teve um problema em uma agência bancária. Ao tentar passar pelo detector de metais, a porta giratória travou. Um segurança se aproximou, revistou os pertences dela, mas mesmo assim a porta não permitiu a passagem. Eu senti assim uma bandida, como se eu fosse entrar com arma, fazer alguma coisa. O mesmo constrangimento passou Maria. Aquela coisa trava, não vai para frente, não vai para trás, as pessoas ficam te olhando e o guarda naquela prepotência dele, naquela arrogância. E você vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. É muito chato, é muito constrangedor. Se isso voltar a acontecer, entendeu, vou procurar meus direitos, com certeza. Em São Paulo, uma mulher procurou a justiça depois de ter dificuldades para passar em uma porta giratória de uma agência dos Correios. Na ação, ela alegou que um funcionário ainda teria rido da situação e uma gerente chegou a afirmar que iria chamar a polícia. Diante dos fatos e dos depoimentos de testemunhas, o TRF da terceira região determinou o pagamento de R$ 3 mil de indenização. Para os magistrados, o constrangimento foi desnecessário e causou sofrimento e humilhação. Para este advogado, portas com detectores de metais são importantes em algumas instituições, mas os funcionários devem ter cautela ao abordarem os clientes. Tudo passa por uma questão de bom senso. Ao mesmo tempo que qualquer dessas entidades, desses órgãos, tem o direito de utilizar a porta giratória como segurança, o funcionário também tem o dever de utilizar esse equipamento com certa parcimônia, para não expor o cidadão ao ridículo. Eu acho que eles deviam arrumar uma solução menos constrangedora para nós clientes. Os Correios informaram que vão recorrer da decisão.